...de Pelagem Zaino, Eliab Eternal LSB. O Eliab é um filho do Garanhão Rochão Eternal RCT. Rochão Eternal é um filho direto do Silver Wide SLN, o famoso Rochão. Silver Wide Rochão, agora o número 1 do ranking de todos os tempos na produção de campeões de vaquejada pelo ranking ABQM. Rochão Eternal tem em sua mãe a Sneo Eterna Leade, uma filha direta de Eternal Steel FB, cobrindo a super produtora Snipshade SLN, nada mais nada menos do que a mãe do cavalo do século, O Calendário. Outra curiosidade é que sua mãe é irmã própria do Calendário Shade, garanhão do Aras Tavares e também consagrado nas pistas de vaquejada e também na reprodução. A mãe do Eliab é a matriz Jandaya LRE, genética do Moon Look, que é Ladies Moon, em mãe Rebel Truck Look. E sua segunda mãe é a Isolda Black Wars, genética do Michelle Tewars, que é nada mais nada menos do que o avô do Dom Diego Bars. E esse posto estará disponível para todos os clientes do Agro Batida via aplicativo e WhatsApp.